No dia 6 de outubro, meu voto é Clarissa Teste Faz o 6 e vem, a mamãe tá on, viu? Meu voto é 11 Já Boatão tá se acabando, é culpa do mano As ruas se esburacando, é culpa do mano A pobreza só aumentando, é culpa do mano O nosso povo só chorando, é culpa do mano Mas para tudo mudar, só depois do resultado Quando a mamãe tira o mano, já Boatão só mudando Quando a mamãe tira o mano, os remédios vão chegando Quando a mamãe tira o mano, as escolas climatizando Quando a mamãe tira o mano, os autistas melhorando Autismo não é modem, no dia 6 de outubro Meu voto é Clarissa Teste Faz o 6 e vem, a mamãe tá on, viu? Já Boatão tá se acabando, é culpa do mano As ruas se esburacando, é culpa do mano A pobreza só aumentando, é culpa do mano O nosso povo só chorando, é culpa do mano Mas para tudo mudar, só depois do resultado Quando a mamãe tira o mano, já Boatão só mudando Quando a mamãe tira o mano, os remédios vão chegando Quando a mamãe tira o mano, as escolas climatizando Quando a mamãe tira o mano, os autistas melhorando Autismo não é modem, no dia 6 de outubro Meu voto é Clarissa Teste Faz o 6 e vem